Renan, finalmente nós encontramos outra caverna, mano, você tá ficando doido, velho! Eu também, tá ficando louco, galera, a gente tá perdidaça aqui, a gente acabou entrando na caverna que era o Machado antigamente, né? Só que, mano, por incrível que pareça, mudou tudo por dentro das cavernas, galera, não é mais igual antigamente, mano. Mano, o negócio tá muito diferente e eu acho que a gente encontrou a caverna da Katana, não temos certeza, vamos entrar ali, mas é o seguinte, pesada! Tá, tamo de volta aqui com a nossa terceira temporada de The Forest, hoje trazendo o episódio 23, participaçãozinha do John. E aí, John, vambora lá então, seus dois? E aí, galera, beleza? Bora então. Bora! Mano, galera, na intuição, essa daqui sim é a caverna da Katana, se não tiver a Katana aqui dentro, mano, eu não sei onde que tá mais, sério, não sei. Aí, aí lascou, fi, porque assim, aquela última caverna que a gente tava no episódio que saiu aí na semana passada, véi, é só dá pra entrar lá com a roupa de mergulho, a gente não tem ainda, Renan, não tem, véi, nada, nada, nada. O bom que a gente achou bússola lá, né? A gente achou bússola, esse já é o começo, mano. Vambora, vamos descer aqui escorregando aqui, escorrega, escorrega, escorrega. Ai, que delícia. Mano, chegamos, chegamos. Vamos ver, vamos por aqui. Já tem mala aberta aqui. Cabeça. Nossa, tem muita coisa aqui, hein? Tá cheio de pano. Olha os desenhos, mano, olha aqui o brinquedo do Colavinho. Sim, isso aqui tinha mesmo. Os desenhos do Colavinho, menino, era... Olha o aviãozinho, ó, já tô escutando o barulho do monstrão, mano. Caraca. O Colavinho curtia dar umas pintadas. Ih, rapazada, acho que a gente vai ter que enfrentar o monstrão de novo, hein, se prepara. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer um Molotov Wilson aqui. Tem como seguir por aqui ou só subir? Só subir, vamos fazer Molotov, rapazada. Não sobem, não sobem. Renan, eu vou ter cinco, eu gastei antes naquela nossa luta, lembra? Sim, Maria, eu não vou ter muito. O dinamite, tira bastante vida dele pra usar? Cara, eu não sei. Vamos testar, vamos testar. Esse cravo de defunto aqui, ele recupera a vida ou não? Dá pra fazer remédio, eu acho, se não me engano. Não, dá pra fazer remédio. Ele começa a plantar, tá ligado? Mas eu não me lembro certo. Eu também não lembro, mas eu sei que dá pra fazer o remédio, mano. Mano, é aqui mesmo, velho. Pode pegar o Molotov. Eu vou pegar o dinamite. A direita ali tem uns trouxas lá. Não! Eu peguei o meu dinamite e joguei fora sem explodir ele, velho. Olha lá, o monstro não tá ali, ó. Olha ele lá, ó. Olha ele lá, ó. Tá vendo? Ah, é verdade. Vou atacar o dinamite, cuida. Mano, a partir do momento que você vai ir, ele já vai vir pra cima de nós, mano. Tá ligado. Já joguei. Tá aqui, dinamite, mano. Sai daí, viu? Matou ou não matou? Ah! Tô pegando fogo. Pega fogo, pega fogo, pega fogo. Tá pegando fogo. Taca a Molotov no bichão. Cuidado, 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 mano. Porque esse bicho é desgraçado, velho. Filha da mãe. Isso aí é... Mais fogo na Molotov dele. Aí, filho, ó. Logo ele morre. Oi, velho, ele não morre? Ele morre o quê, rapaz? Tem que bater nele, mano. Eu tô sem Molotov na mão. Será que eu pego também? Olha, eu não queria deixar vocês tristes, mas eu caí em outro lugar aqui, eu acho. Tá pegando. Não, mano. Só subir a corda e volta. Isso aqui é o mesmo lugar que a gente subiu. Cadê esse bichão? Tá aqui, ó. Acertei. Acertei, acertei. É bem joãozinho. Mano, é difícil de morrer esse monstro, hein, velho. Acertei outro, acertei outro. Deitou, deitou, deitou. Morreu, morreu, morreu. Deitou e vou pegar a clava. Vou pegar a clava, vou pegar a clava. Vamos lá, seus trouxos. Vou pegar fogo aí na bunda aí, ó. Já era, filho, já era. Não tem como. Vou dar uma enxiligada no 1, rapaz. Tem mais ainda? Tem, tem. Tem, tem. Tem dois vivos. Um pegando fogo, outro queimando. Aqui, ó. Vai pra lá ou não era esse? Aí. Ah, mano. Não foge, vai. Pode fugir, pode fugir. Pode fugir. Aí. Me deram porrada aqui, mano. Costa, costa, costa. Vou cair, mano. Dois dentes coletados. Já vai pra minha dentadura. Opa, roupa. Oi, amanhã não é o cara de cuequinha aqui. Nunca mais esqueci de ficar. Isso aqui não morre ainda não. Agora morreu. Lembra do cara de cuequinha, João? Lembro, lembro. Nossa, mas... O que é isso? Ó, tem mais pano aqui. Bem te vivo, cara, armado. Olha, ali. Já temos um relógio. Dá pra fazer aquelas bombas. Vambora então, mané aqui mesmo, galera. Pô, se alguém estiver sem cueca aí também pode pegar a cueca do cara aí, pô. Ó, pega a roupa do monstrão aqui, ó. Já vamos equipar ela, vamos equipar. Aí, ó. Caraca, dá pra pegar a roupa dele mesmo, ó? Dá, agora dá, mano. Ah, dá. Armadura, armadura. Como que eu equipo ela? Pra lá não tem nada. Ela vai aparecer um teu inventário bem no caso do direito embaixo. Ah, daí ela dá uma armadura, tipo um rosinha, tá ligado? Isso. Ah, legal. Rosinha, rosinha. Ih, Renan. Arma a roupa. Oi. Tem certeza que a katana tá pra cá, véi? Tá, mano. Mas como é que eu não achei essa bagaça? Calma aí, mano. Ô, véi, eu vim parar no meio do nada, véi. Eu desci aqui. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não é aqui a motosserra, será, véi? Não, é a katana, mano. Aqui é a katana, véi. Vai, vamos torcer que a gente... É a katana. É aqui mesmo, achei, achei, achei. Falei que era aqui, mano. Galera, é com muito orgulho que a gente encontrou a espadinha do xingling, seus doidos. Ó, vamos ligar aqui agora a fogueira aqui pra nós esquentar o topo, quer dizer, o carinha aqui. Ó, dinheiro, tamo rico. Ó a espadinha do xingling, John. Brinca. Caraca, quanta coisa aqui, mano. Tá cheio aqui, velho. Aqui tem. Come, mano. Pega relógio. Ó, ninguém tá katana. Tá ligando o carinha ali. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vou lá queimar. Show. Caraca, não lembrava aqui que era aqui a katana, cara. Não é querem dinheiro na vida, é alfabeto. Não, dinheiro, pra não queimar. Não queimar dinheiro. Mano, eu vou pegar todo esse dinheiro aqui, é só que dá pra queimar o jogo. Eu vou comprar tudo em fast food. No final dos dias, tá ligado? Vou guardar pra mim 3 mil e 80. Verde, né? É isso que eu não tenho quebrar pra mim 3 mil e 80. Pode guardar tudo daí, ó. Pano, pano. Ó, vou aproveitar, vou fazer o que? Vou fazer uma bomba. O relógio é bom pra bomba, né? Bomba, mano. É fita, placa, moeda. Ah, cadê o relógio? Aqui, relógio. E o que mais, mano? Cachaça? Cadê a moeda? Consegui fazer uma bomba, mano. Faz uns molotov indo aqui que eu tô ficando sem já. Mano, como é que é? Fita, placa, relógio, moeda e cachaça. Eu não tenho fita, eu acho, ainda. É, é verdade. Eu tô sem fita. Moeda. Mas vou equipar a katana. A katana não quebra, né? Ah, velho, a graça do que a gente achou a katana, né, mano? Nossa, rapaziada, é sério. Na terceira temporada, mano, depois de quanto? Depois de 22 episódios a gente encontrou alguma coisa, velho. Tá difícil essa temporada, mano? Mas vamos falar a verdade. Parece que agora os bichos estão muito mais hardcore, tá ligado? Pra tu matar é muito difícil. Vem, estamos no modo fácil, né, João? Estamos no modo normal. E quantos que vieram atrás da gente antes, quando a gente tava jogando? Nossa, eu acho que contei uns 12. Eu, quando. Nossa, velho. Mano, não é muito? E o Fabinho naquele dia na praia também sofrendo, mano? Eu vi o vídeo. Foi triste, mano. Agora a gente já pode... Será que pra frente tem mais coisa, será? Não sei não. Só sei que eu tô fazendo o máximo de placa, eu só consigo aqui pra levar, mano. Ah, eu não tenho. Não consigo mais fazer que eu tô fazendo bastante mal. Peraí, eu acho que eu consigo fazer... Ai, acabou o meu relógio, senão eu podia fazer mais uma coisa, mas não é uma bomba, velho. Ah, mas aqui é um tanto de remuner de relógio aqui, ó. Ah, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Disfarça, tava atrás das minhas bombas escondidas. Sabe o que eu tenho interessante aqui? O quê? Um spray pra cabelo. Um spray pra cabelo. Gasolina aqui, ó. Gasolina aqui, ó. Mas tu é careca, velho. Não joga na cara. Pelo amor de Deus, né, mano? Olha a katana aqui, galera. Olha o cara com o iPhone enfiar na goela aqui. É outra vida, né, Renan? Mano, isso daqui é muito bom, velho. Você tá maluco, mano. Caraca. O que você vai fazer com essa katana aí, Renan? Sushi? Tashimi? Rapaz, não tenho a mínima ideia, mas eu sei que eu tô escutando um barulho pra cá. Será que tem algo pra cá, Renan? Vamos embora, vamos ver. Tem, tem. Tem uns negócios pra cá, mano. Acho que não, velho. Eu me lembro que tem uns negócios pra cá por algum lugar aqui. Vamos pro outro lado? Pode ser que seja pra cá, ó. Tem alguma coisa, eu acho. Ou não? Acho que não. Aqui, ó. Pra cá deve ter alguma coisa. Aqui, ó. Tem, tem pra cá, João. Refrigerante. Refri. E tem um negócio aqui, ó. Toma corda, né? Olha a minha lanterna. Lanterna? É, lanterna ali, ó. Onde? Ali! Ah, apareceu. Beleza. O verdadeiro, vamos usar, vamos usar a lanterna. Cadê a lanterna? Onde que tem a lanterna? Tá aí dentro aí desse negócio aí. Aqui no meio, ó. Mano, eu não tô achando a lanterna. Cadê ela? Olha os caminhão, mano. Olha que massa, velho, a lanterna aqui, John. Como é que eu ia pegar ela, mano? Eu não achei pra pegar ela. Não sei, eu só cheguei aqui, apertei efeito no doido e peguei ela. Eu também tô pegando ela, mas não tô pegando ela. Olha, ela tá aqui no meio, ó. Olha o inventário. Não, não tá, mano. Ué? Eu peguei ela, mas sumiu, velho. O arte bugou. Eu não achei ela ainda. Pra mim não tava aqui. Oxe, pra mim... Eu nem sei onde que eu peguei ela. Ah, aqui tá aqui, ó, Renan. O quê? Pegou ela, ó. Tá aqui dentro aqui, ó. Eu nem vi onde que ela tava, velho. Você zoou? Não, mano. Não tem nada. Eu já peguei ela. Eu peguei, mas eu não sei onde que ela tá. Calma aí. Vou lhe pegar. Ah, tá. Achei. Ela tá do lado do negócio do spray, do lado de onde fica a katana, Renan. Ah, verdade. Mano, antigamente ela ficava do lado da mochila, galera. Ah, não. Ela tá do lado esquerdo aqui, ó. Do lado do spray de cabelo do John. É, mas você tá ligado que a pilha dela acaba, né? Caraca, mano. A pilha dela acaba. Eu sou carequinha bonito, hein? Ah, mas olha só como que fica melhor com a lanterna, velho. É verdade. No mim é bem mais alto. Sim, até na outra vida, mano. Nossa, com aquele isqueiro da Bic. Nossa, da Sil, né? Não é nem futuro, né, mano? Vambora, 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 vambora. A katana finalmente, rapaz. Eu achei que a galera ia matar a mochila, rapaz. Porque na entrada da caverna e não achava nada. E agora a gente pode sair dessa caverna e continuar lá daquela saída lá, mano. Se a gente achar a saída, né? Lógico. Sim. Na cá, será? Pô, tem umas... Pera, buguei. É pra descer aqui? É, ó. Desce aqui e depois sobe lá. Deixa eu ver. Ah, beleza. Olha lá, viu? Beleza, beleza. E agora? Sobe aqui. Agora a gente tem que achar, galera, aquele machadão, mano. Machado moderno? E a roupa também. E a enrotação difícil, mano. Porque ele fica meio que pra esse lado ali, de onde a gente veio. Aham. Que eu me lembre. Vamos lá ver. Deve estar dentro da caverna também, né? Dentro da caverna também. Ah, eu lembro onde é que ele fica. Ele fica junto com uma balda de tinta vermelha, eu acho que é, velho. Sim, e junto com a azul. Lá também tem dinamite. Muito dinamite. Agora eu tô lembrando, velho. Devagarzinho a gente vai lembrando, mano. Nossa, tem um monte de coisa pra gente fazer ainda, velho. Caraca, mano. No começo da série, mano. Quantos mil metros de altura essa aqui, mano? Eu queria ter uma corda dessa aqui pra puxar minha paraty, mano. É o tamanho disso, velho. Ele tá doido, filhão. O Renan se arregalou tudo ali pra mim. Ah, mano, aí, vem cá que eu não vou estrela. Ah, já vamos inaugurar. Vem pra cá. Ô, tá escurecendo ou tá amanhecendo, rapaziada? O bicho me matou aqui, mano. Caraca, galera. Cuidado, cuidado, cuidado. O cara não morre. E aí, galera, tá amanhecendo ou tá escurecendo? O cara, o cara fundou a cabeça dentro da terra pra mim, homem. Vai aonde? Pra mim também. Mano, me deram uma catanada no pé dos ouvidos ali que eu não vi foi nada. Ô, doido, eu acho que tá escurecendo mesmo. Tá escurecendo. Nossa, mano. Acho que vamos voltar pra caverna. Né? Mas tá maluco? Vamos fazer um negócio pra dormir. A nossa base fica longe daqui? Nossa, mal mesmo. Ali embaixo, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer um negócio pra dormir por aqui. Porque daqui já meio que tem uma localização pro machado, mano. Pode ser, mas vamos salvar aqui. Vai ficar melhor pra nós. Vamos já criar um savezinho aí, mano. Já criei. Aí amanhã, amanhã na sexta-feira. Amanhã não, amanhã na quinta, na real. Na quinta-feira ainda já mete o louco, velho. Aí, ó. Aí já era, mano. Vou salvar, cara. Salva vocês todos. Eu também vou salvar. Eles já vão ficar liberados pra dormir. Vamos deixar pra dormir no... Já salvou, Renan? Salvei agora. Tá, eu vou salvar agora. Só pra gente não perder o nosso... Nosso destinozinho. Mas, enfim, rapaziada, ó. Finalmente encontramos, então, a espadinha do Xing Ling. E amanhã, às 11 horas da manhã, a gente vai continuar com a nossa... Com a nossa aventura, né, velho. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreva aí no canal. Valeu pelos 646 mil inscritos. Passa no canal também lá do Jonas DeMarco, no Renanzinho Gamer. Esses granolinhas. Da Mecorazion. Ô, pesada. Que episódio que foi. Na real, no episódio não. Que loucura que foi. Quando a gente tava jogando em off, né, mano. Aqueles bichos que não vieram. Foi tenso. Foi tenso. O John morreu, né, John? O John morreu, cara. Sorte que tu me resgatou, senão... Foi sorte mesmo, né. Mas, enfim, galera. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Tamo junto. Olha os bichos vindo, moleque. Falou, cara. Falou, cara.